Sons de Cabo Verde, Escócia e Brasil animaram a segunda noite do Festival Maré de Agosto. Os bombos e os tambores dos Beijatum conduziram a multidão até o recinto do palco principal, onde os sons de Cabo Verde abriram a segunda noite do Festival Maré de Agosto. O ritmo, o deambular do corpo e a voz única de Lura encantaram o público e elevaram o espírito da maré. Depois de Cabo Verde chega à maré o som da Escócia com o Wolvestone, um quase rock celta, numa fusão única de guitarras, violino, gaita de foz e percursão, uma verdadeira cena folk celta escocesa. Ao palco do Castelo chegaram os Sons do Brasil com o Edu Miranda Trio, um trio que transporta o fago para a música instrumental brasileira, passando pelos vários ritmos como o samba ou o forró. Na ilha de Santa Maria está a repórter da RTP Açores, Dulce Teixeira. Boa noite. Muita expectativa para os concertos desta noite. Boa noite. Há realmente muita expectativa para os três concertos desta noite. O hip-hop do francês Comar vai abrir o terceiro dia da Maré de Agosto. Os sons de Comar têm origem nas suas vivências e também nas origens cabo-verdianas e na sua vida agitada de Barcelona. É um concerto que tem lugar por volta das 22h30, no palco principal da Maré de Agosto. Mas as expectativas recaem mesmo sobre a segunda banda desta noite. Há muita curiosidade sobre a banda Fiction Plan, porque o vocalista é filho do cantor Sting. Joe Sumner, filho do Sting, vai estar esta noite aqui em Santa Maria, na Praia Formosa, na Maré de Agosto. Os Fiction Plan já abriram, inclusive, a primeira parte dos concertos dos The Police e são um trio poderoso em palco. No palco do Castelo vai atuar o quarteto André Fernandes, vindo de Portugal. André Fernandes é um músico com formação em Boston, nos Estados Unidos da América e foi eleito Músico do Ano pelo Jornal Público em 2007. Deste quarteto fazem ainda parte Bernardo Sassetti, pianista, Nelson Cascais, contrabaixista e também Alexandre Frazão, na bateria. Neste palco do Castelo passou esta tarde um grupo que faz furor na internet com as dobragens com sotaque michelense, são os tonalhos, que levaram ao rubro o pouco público, bastante público, aliás, presente naquele recinto. Comigo tem o Hugo Carvalho, da Associação Cultural Maré de Agosto, que nos vai fazer um balanço dos bilhetes vendidos até agora para a 25ª edição. Boa noite, Hugo. Boa noite. Obrigada por estares aqui. Hugo, qual é o balanço que a Associação faz dos bilhetes vendidos até agora? Bom, neste momento, para o total de bilhetes vendidos, incluindo os 4 dias do festival, temos cerca de 13 mil bilhetes vendidos. O que prefaz, na primeira noite, cerca de 3.400. Na segunda, ontem, tivemos mais de 3.400 bilhetes emitidos. Para hoje vamos com 3.300. A previsão é que hoje seja o melhor dia. A minha esperança é essa. A pessoal também é essa. A banda de hoje será, certamente, um grande chamariz. Portanto, hoje foi o dia que venderam mais bilhetes daqueles individuais? Para já não. Ontem foi o dia que tivemos mais bilhetes. Emitimos para ontem 3.400 bilhetes. Hoje vamos com 3.300. Mas a bilheteira só fecha à meia-noite. Portanto, as esperanças são grandes. Conseguimos executar a lotação do recente. Qual é o balanço que a Associação faz desta Maré de Agosto até agora? Ainda falta um dia. Bem, é o seguinte. Ainda falta um dia. Nós pomos muito esforço, muita dedicação. Sacrificamos a nossa vida pessoal, as nossas famílias. E esperamos que valha a pena e que as pessoas venham cá aproveitar esta lefada de cultura que nós tentamos trazer à comunidade açoriana. Obrigada, Hugo. Até porque a Maré de Agosto não é feita só de concertos. Durante o dia há atividades programadas, como, por exemplo, exposições e workshops. Vou falar de uma exposição de fotografia do mariense Pepe Brix, ele que tem uma exposição de fotografia, então, na Irmida de Nossa Senhora dos Remédios, mesmo aqui à saída da Praia Formosa de Santa Maria. Pepe lançou ontem, juntamente com Daniel Gonçalves, um poemário fotográfico intitulado Rumores para a Transparência do Silêncio. A praia está cheia, prevê-se uma noite calorosa. De dia para dia chegam mais pessoas aqui à Ilha de Santa Maria, o que é bom para a organização deste festival. Um pouco complicado para os comerciantes locais que, por vezes, já não conseguem atender a todos os pedidos. Mas espera-se uma noite boa. É a terceira noite do Festival Maré de Agosto, com os sons de França, Inglaterra e também de Portugal. Rui Golar. Dulce Tacheira a acompanhar o Festival Maré de Agosto em Santa Maria.